Música 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 Que cabelo é esse? o cabelo bonito meu não tá de cabelo não nossa eu pensei que era um cabelo e aí tá preparada para ser tia pequena a não se bem que você já foi né eu já sou eu fui era né que ela sumiu a verdade vai que ela morreu que isso será se ela morreu acho que não não tu gosta da leona ou tu acha ela mais ou menos eu gosto dela ela que fica comigo às vezes depois tá um dinheiro aqui para mim tá bom e alguém vai pegar o pé onde esse carro que eu tô vendo ficou 100% porque com essa cabeça vermelha lá é que é isso cara itália disse que a clarinha vai voltar com seus anos fala assim para ele maria maria é porque eu não sei se ela vai voltar né foi a itália que disse eu não tô sabendo de nada isso daí seria meio que uma meta né falar pô a itália falou mas como você sabe que a itália falou pegou a visão então tu quer ser cadastrada é no tablet da família é você tá lá né quanto custa um apartamento bora ali ver quanto custa um apartamento bora acho que não é caro não não quer ter uma casa tu eu quero mora na rua é uma hora não tem lugar para morar não tem lugar para morar brincadeira a gente vai arrumar um barraco bem na favela sem colchão para você dormir no chão viu já tem uma casinha lá que eu durmo entendeu tem até piscina lá oi não sei uma casa lá que tem lá e eu tô falando diga assim alexa repara cá alexa repara carro comando de voz entendeu ah entendi toda vez que fala isso até que o seu carro acontece eu vou instalar esse sistema do seu carro tá tá bom e fala assim o seu carro presta atenção alexa repara meu carro aí repara automaticamente entendeu vou testar depois depois você testa esse comando eu quero uma casa prêmio quanto que é uma casa prêmio é uma casa prêmio é é uma casa prêmio é compra uma casa aí prêmio vai eu gosto de casa prêmio rapaz que é isso 5 mil 10 mil ah baratinho ah mas é coins 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 é dinheiro nosso se fosse assim eu vou comprar uma casa ué ou é coins tipo outro coins qual é bagulho feio que isso bem que é do mal demais pois é não quer comprar uma casa prêmia se for outro nunca que eu apiei a ser 10k pois é dinheiro dinheiro tipo dinheiro 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 né ou dinheiro 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 ou mais 5 mil quanto que é uma casa prêmio eu quero ah essa daqui é bonita né tem como visitar olha que casa bonita gente bonita né e não tem como eu correr nossa que palhaçada só pra ter mais tempo não vai nem conseguir ver a casa direito nessa lerdez ó olha que casa bonita é aquela lá que a gente tá não é eu tô doida é só meio bonito caraca eu não consigo pular eu não consigo correr eu não consigo fazer nada Maria fez merda como volta é no G é encerrar relaxe pô mais o quarto aqui sei não hein não sei se eu gosto muito dessa casa aqui não tem casa melhor mas tá de boa pô essa daqui é bonitinha 600 reais caraca já tá acabando o tempo da visita olha a casa bonita é porque tá com neve não acho que não tem muito a ver não gente me perdi é porque que mesmo até o interior tá com neve em casa pois é olha o quarto prêmio aqui ui tem gente casa legal caraca gente olha que bonitinho caraca bonita corre mais o tempo não tem como correr mas ele me deixou você tá aqui calma aí Maria eu tô vendo deixa eu comprar que nós já vai lá visitar demorou demorou gente ele tá muito feio vai visitar mais né eu quero alto luxo e premium mano bora ver quero ver outra ah essa daqui eu não gosto tanto essa daqui essa daqui eu não conheço vamos visitar mano não tem como correr aqui hoje oi Daphne tudo bem mano essa casa aqui que loucura que loucura é bonitinho Thiago não tem estilo nenhum ah mas pô casa bonita mas tipo feia ao mesmo tempo tá ligado gente casa pequena não com certeza não ai foi mal foi mal não você tava merecendo mesmo tomar um toma aqui também é ele bora ver comum bora ver uma casinha comum ah as casinhas que tem assim na praça na praça luxo deixa eu ver luxo 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 é bonitinho luxo é bonitinho também é nas mações né bonitinho 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 gente tô toda queimada deixa eu tentar caber aqui alto luxo a gente acabou de ver né é nas mações não é é nas mações nós vai lá visitar demorou você já comprou eu vou te dar uma chave vou comprar aqui deixa eu ver qual que você vai comprar peraí trouxe alguma coisa no meu olho não Maria desumei de não gente que isso tá louco é porque essas daqui eu já conheço passamente eu conheço como é que eu te dou ah com o CD chave qual que é o Pix Maria 45 534 pronto funcionada deixa eu ver qual que é o número do meu apartamento calma aí é porque eu já conheço entendeu vai ser nós contra o mundo sempre bora lá bora lá bora lá qual é o número do seu apartamento 468 468 468 468 tem comida aí comida eu tenho na verdade é o preço de água toma tomar uma água Allen de faltam não 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 Calma aí, viu chat, rapidinho Sim Bora, chega aí Já teve um apartamento ou não? Não, nunca tive Aperta aí Qual é o... Aí procurei, 468 O último Aí tu vai... Tá vendo aí? Tu vai apertar o quê? No cadeado pra destrancar Tá vendo? E entrar Aperta no cadeado Já apertei Destrancou? Aí entra Pronto Aí tu vai poder fazer isso, entendeu? Até no outro Tá bom Aqui ó Vamos ver aqui como é que é nosso apartamento novo Tem que trancar não? Pra ninguém entrar aqui Ó, aqui é o baú Se quiser guardar alguma coisinha tua aqui Se quiser guardar alguma coisa Viu aí? Uhum Vim Beleza Beleza Luzinha Cara, o chat bugou Não é porque ninguém tá mandando mesmo não É o quê? Última opção para dois Eu não entendi o que você falou Tu vai dormir na sala, viu? Que esse é meu quarto Ah, tá Esse é o quarto, entendeu? Ó Você vai dormir na sala E eu vou dormir no quarto, entendeu? Entra roupa Aí tu adiciona as tuas roupas, entendeu? Tipo ó Vou salvar aqui essa roupa Roupa de bandido Aí toda vez que eu quiser usar essa roupa É só eu chegar aqui E trocar Entendi, entendi Ó meu quarto, que lindo Aqui é o banheiro É, seu amigo Lindo meu quarto Ó meu banheiro, que lindo Tem até banheiro, ó Sim, sim, Maria Sim Tem dois não, só tem um Tá, então se quiser guardar as tuas coisas Só vem aqui, fechou? Fechou Gente, boa Bora lá E não esquece de toda vez trancar Aqui é o quê? Ah tá, é o baú Ouvir o quê que eu disse? Ouvi Tem que trancar Toda vez, ó É, trancar E se eu trancar aqui? Você consegue sair, né? Deixa eu ver Não, sai primeiro e tranca lá embaixo Entendeu? Ah, tá, entendi Eu tranquei Vê se tá trancado pra tudo Deixa eu ver se tá trancado Tá Não tem mais quarto Tá trancado Bora Rian, tá onde? Nossa É, vem aqui pra favela Vamos lá Alexa, reparo Rian Que isso, hein, Maria Agora eu não dove na rua mais Glória Maria, tem como passar um curso pra ele De como se vestir Cara, eu já perdi Vocês tão trocando? Tira aí, Luck Cara, eu já me perdi Qual é o número do apartamento? 468 É o último Só sei disso Tchau Tchau Tchau